No próximo domingo, está aí, hein? É o dia das mães. E a gente tem que pensar um pouco sobre as mães que choram. As mães que choram com as guerras, que ceifam a vida de seus filhos. As mães que choram milhões no Rio Grande do Sul, porque da noite para o dia não tem água, não tem comida para as crianças. E com isso, a gente fica feliz, porque nossas mães aqui no Estádio Goiás, talvez estejam um pouquinho mais felizes. Mas elas ainda choram. Choram porque ainda existe o submundo das drogas. Elas choram porque pessoas maldosas estão à espreita. Elas choram porque seus filhos estão usando demais a internet e não estão interagindo. Mãe, parece que realmente foi feita para se preocupar e chorar. Mas talvez no domingo, olho no olho, a gente dê a alegria que elas merecem. Mas o bom seria que se dessemos a elas alegria o ano todo. Seria o Nirvana. O feminino do Sul